Fala galera, beleza? O que fala com vocês é o Force, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui de volta com o The Mind of Isaac Afterbirth Plus, estamos aqui sem nenhum mod, quer dizer, tem vários mod habilitados, né? Mas nenhum deles faz mais nada basicamente. Estamos aí só com os mods de sempre, esse aqui é um mod pra poder os outros funcionarem, esse aqui eu instalei uma vez na vida e nunca usei, vocês sabem que eu não gosto desse mod. Tem um mod de deixar o menu colorido, os status coloridos, esse também, mas esse é um mod pro... pra galera da live escolher os itens, que né, se você não sabe, toda sexta-feira, com exceção dessa semana, do fim de ano, que eu não vou fazer live, mas toda sexta-feira fazemos runs que o chat escolhe os itens, e é bem da hora, mais um mod pra os outros mods funcionarem, o fim de folha eu desativei por enquanto, jogamos bastante com ele, voltaremos com ele no futuro com certeza, esse mod que anuncia os dois... Não sei se vocês não repararam, né, mas eu não sei, tipo, Isaac versus Gurley, e é isso. Trocou a op, né, que a gente habilita de vez em quando, e é isso. Não sei porque eu falei os mods, mas eu falei. Vambora. Quero jogar com o meu queridíssimo garoto Eden, vou colocar uma seedzinha aqui, velho. Seedzinha de... não é que é seed de Natal, né, mas Natal, fim de ano, tá aí, né? Vambora. Runzinha de Eden. Ah, sempre que eu não gravo... A maioria das runs são... Olha a minha toquinha de Natal. A maioria das runs eu tiro de live, né, porque é 500% mais fácil gravar em live. Mas eu gosto de... Deixa eu baixar um pouco o meu fone. Eu gosto de gravar... Não era mal também, né? Começamos aqui com o Pause. Que é um excelente item, caso eu pegue algum familiar. Familiar não, orbital. Tipo um cubo de carne. Comecei com uma Reflection, que é... Não é um dos meus preferidos. Porém... Eu estou com um range gigante. E por range eu quero dizer Shot Speed. Você sabe que Shot Speed e range são meio que a mesma coisa, né? Porque se você tiver uma Shot Speed muito alta, igual eu tenho, você meio que tem um range muito alto. Então, é... Sim, não é a mesma coisa, mas é meio que a mesma coisa. Faz sentido? Vamos ver, né? My Reflection... É um item, né? Vai que a gente pode fazer algum combo bom aqui. Caraca, isso aqui é tipo um... Isso aqui é tipo um Pause. Só que passivo. É o mesmo estilo. É quase isso. Eu gosto do Eden, porque tipo... A gente começou com uma Reflection, que é um item que... O Xiaomi começou a apertar. É um item que normalmente... Eu não pegaria na maioria das minhas runs. Porém... Começa de Eden e você começou com esse item. É isso, velho. Você tem que se virar com ele. E aí, eu acho que você acaba aprendendo os itens. E aí, tipo... Você vê... Caraca, velho. My Reflection com tal item... Faz mó combinação boa. My Reflection não é tão ruim assim. Então, mas aqui você acaba usando os... Aprendendo a jogar com tudo. Tudo que eu quero é um cubo de carne, velho. Se eu pegar um cubo de carne... A run tá praticamente ganha. Ai, né? Eu... Eu não costumo mais falar assim que cada item faz. Normalmente só quando a galera da Live pergunta. Mas é My Reflection. Vocês estão vendo a minha Lagma volta. O Short ali camuflado. Quando eu entro na sala... Enquanto eu não apertar pra atacar... Os inimigos não me atacam. Eu fico camuflado. Eu fico invisível. E... Ó, tá vendo? E o Pause, ele paralisa todos os inimigos. Enquanto eu não atacar... Os inimigos são parados. Ou seja... Se eu tiver um Orbital, eu posso matar todo mundo. Só deixar todo mundo paradinho. E eu mato eles com Orbital. Aliás, né? Você que tá assistindo esse vídeo... Não esquece de deixar o gostei. É importantíssimo pro canal. Lembrando que, né? Esse fim de ano... E especialmente essa semana... Do dia 28 até o dia 3... Não vai ter live na Twitch. Então... Dia 4 de janeiro... Voltaremos com a live. Vou tirar aí uma semaninha só... Essa semana de fim de ano. Dia 4 de janeiro... Volto as lives. Porém vai ter vídeo todo dia... Nesse canal... E no segundo canal, velho. Então... Me segue lá no Twitch... Pra ser notificado das lives... A gente começa as lives... Das duas da tarde. Twitch.tv. Barra Força e XS... Eu link aí no... Comentário fixado... Ou na descrição. Ai, droga. Fiquei concentrado aqui... Por causa do Raunt. Morre! Uh... Damage Up. Excelente. Vambora. Ih, se inscreve no meu segundo canal, velho. Meu segundo canal é Force Lives. E se perguntou... Nossa, por que você tem um segundo canal? O que você posta lá? Eu posto... Normalmente eu salvo as coisas que eu jogo. Entre coisas que eu jogo... Eu digo, sei lá... Desde jogos diferentes... Até coisas importantes... Sei lá... Tipo... Tem eu reagindo... As lives que o... O pessoal fez... Mostrando a nova DLC... Um... Sei lá... Um ano atrás. Ai, droga. Perdi meu coração. Tem eu... Jogando Revelations. Tem eu... Eu tenho um... Salvo na Twitch. Todas as lives que eu fiz... Desde... Tipo... De um save do zero... Até... Pegando a última conquista. 100% em live. Inclusive eu devo postar... Se não saiu hoje... Vai sair em breve. Já tem uns 8 episódios já... No segundo canal. Então eu posto tudo... Basicamente... Várias séries que eu faço em live... Eu posto lá organizadinho por playlist. Então se inscreve lá, velho. Tem um link aí na... Na descrição. No comentário fixado. Se inscreve lá. Ouça procurar no YouTube aí... Por Force Live. O que você acha? É o mesmo logo do canal. Só que branco. Com fundo branco. Ahn... Esse item me dá um pouquinho de dano. E Speed... Ele... Uiva quando tem sala secreta. E ele late quando tem passagem. Sabe quando você quebra pedra? Fica aquela passagem... Será que é embaixo? Fica aquela passagem com... 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 Escada. É isso. Mas aí não tem bomba, né? Mas é isso, velho. Então essa semana aí que não tem live... Aproveita lá. Eu vou tentar postar o máximo de Isaac que eu conseguir. É que tem tanta coisa, velho. E eu não quero postar, tipo, todos os dias... Uma live gigantesca de Isaac. Senão vocês... Vocês vão enjoar, né? Mas vai ter. Ai... Gosto de dizer que o segundo canal é como se fosse uma Netflix. O R não é? Ah, é aqui. Ok. Acho que é isso, né? Dê todos os recados. Isso aí. Comentei. O que vocês vão fazer esse fim de ano, velho? Eu não gosto de fim de ano, né? Pra ela que me acompanha mais tempo, talvez saiba que eu já falei isso algumas vezes. Eu não gosto de fim de ano. Então, pra mim, quanto mais rápido eu passar esse fim de ano, melhor. Mano, chegou em outubro ali... Chegou em outubro, velho. Eu já fico... Nossa, fim de ano, mano. Eu fico assim... Nossa, fim de ano. Até passar dia 31, velho. Eu não gosto de fim de ano. Meu Deus. Meu Deus, velho. Eu não vi, mano. Nossa. Claramente eu não tomei hit, né? Se eu tive pacto, eu não tomei hit. Mas olha esse pacto que veio, velho. Tentar com o anjo, velho. Esse item aqui dali, ele tinha até bom, mas... Vou tentar com o anjo. Vai, já que a gente... Não tinha um pacto tão bom assim. Mas dentro... Meu Deus do céu. Caraca, meu teclado tá... Tá arrumando meu teclado. Dentro do meu... Acho que o meu maior projeto... Não é realmente um projeto, né? É uma... Uma coisa que eu preciso... É começar a usar a câmera. Pelo menos em live. Aqui no YouTube, talvez... Aqui no YouTube vai acabar acontecendo, né? Porque se eu usar em um lugar, eu vou usar em tudo, né? Mais fácil. Usei aqui o pause pra me reposicionar. Porque... Eu sinto que eu perco muitas oportunidades por não usar a câmera. Então eu preciso usar a câmera. Então eu quero dar esse passo... Caraca, velho. Dar esse passo depois de... Cinco anos. Bom, os primeiros passos eu dei que foi postar pelo menos... Uma parte lá de mim no Instagram, né? E é um grande passo. Pra quem não mostrar burrosa em cinco anos. Então talvez a primeira compra de... A velha é muita minhoca, mano. Meu Deus. Caraca, velho. Não é possível, mano. Que sala é essa, velho? É muito bicho numa sala pequena dessa. Caraca, eu tô quase morto, mano. Até esqueci o que eu ia falar, velho. Esqueci o que eu tava falando. Nunca mais saberei. Ai, você quer me ferrar, né, velho? Isso aqui não é... Normalmente isso aqui não é muito bom, velho. Apesar que com mais reflection até que pode ser, né? Não tem um bomba pra essa sala secreta. Eu não lembro mais o que eu tava falando, velho. Vamos dar de assunto, então. O que vocês farão esse fim de ano, hein, mano? Meu fim de ano vai ser basicamente... Essa semaninha, né, de fim de ano, né? Vai ser basicamente o WoW. É isso. Vou passar meus dias lá no WoWzinho. Se você não sabe o que é o WoW é World of Warcraft. Tem alguns vídeos dele aqui no canal, inclusive. Caraca, tudo calculado, hein, velho? Claramente eu queria fazer isso. Mano, só tem pilula ruim? Mano! Caraca, só tem pilula ruim. A Gulp é uma pilula boa, né? Mas não tinha trinket. Pelo menos eu acho que não tinha trinket. Ou se pegar lágrimas que penetram com mais reflection vai ser bom, hein? Ah, eu tinha esse trinket. E algumas lágrimasinhas penetram. Na real, atravessam inimigos, né? Ela penetra meio suspeita, né? Ah, e eu quero. Lembrei de uma coisa que ia falar. Eu quero. Tem dois jogos que eu queria muito ter jogado em live. Nossa, vamos para o boss. Vai ser difícil. Pip. Um deles é o The Walter Wilds. Que eu joguei em live, porém eu... Uma época eu estava com... Eu fiquei meio doente. Então eu acabei meio que parando no meio. Aí eu... Zerei offline. E, né? Porque eu não estava aguentando. Eu queria rejogar ele fazendo tudo. É que o The Walter Wilds é meio estranho rejogar. Faz sentido rejogar, velho? Porque, tipo, eu já... Que é um jogo onde você tem que saber. Tipo, eu já sei o que fazer. Então eu posso... Poderia zerar em um minuto, mas... Mas, né? Eu não vou... Sei lá. A gente explora tudo. Eu queria... Ter essa experiência do jogo com vocês. Faz sentido? Embora eu já sei tudo do jogo. Mas eu queria ter essa experiência com a galera da live. Isso é divertido. Porque é um jogo excelente, velho. Eu fico muito triste de não ter conseguido zerar em live. Eu não vou sair desse andar, mas não tem o mapa. Já achei a sala de item e vou embora. E o outro jogo... Então faz sentido, velho. Porque The Walter Wilds é um jogo assim. Se eu já sei o que eu posso fazer, eu posso zerar ele em um minuto. Mas eu não vou, né? Porque a minha ideia seria pegar todas as... Todas as coisas que você descobre, né? Você vai lendo a historinha e vai descobrindo as coisas. Fica marcado lá na sua nave, né? Então seria pegar todas as marcações, sabe? Eu esqueci o nome. Ficar no seu diário. Você ia pegar todas as marcações do diário. Seria o objetivo. E o outro jogo... Que eu também já joguei. Esse é um pouco mais antigo. E eu queria jogar em live. Eu já vi pessoas jogando em live, inclusive. É o Undertale. O Undertale é um jogo incrível. E eu joguei ele, sei lá. O Undertale é 2015. Eu devo ter jogado em 2015 e 2016. Eu tenho até na Steam. Deixa eu ver se... Acho que provavelmente... Com certeza eu abri Undertale alguma vez na minha vida depois que eu já joguei. Cadê? Undertale. Eu joguei. Minha última vez que eu abri o jogo foi em 29 de junho de 2016. E 16. Então, né... Foi a última vez que eu abri o jogo. Eu tenho 21 horas de jogo. E aí Undertale, né? A gente ia com o modzinho pra... Não tenho bomba. Pra jogar em português. Com os personagens coloridinhos na batalha. Lá que eu lembro que tem isso no mod. A gente também ia fazer tudo, né? E claro que tem sempre alguém que não conhece que ia acabar conhecendo, né? Mas... Quando eu tenho um jogo que eu sei que a galera ia curtir, provavelmente. Mas faz sentido. Comenta aí, velho. Pra mim, eu gostaria. O The Outer Wise é um pouco estranho jogar. Mas, mano. Eu queria muito ter isso salvo, velho. Eu jogando salvo pra sempre no jogo. Eu acho jogos... Os dois jogos estão incríveis, mano. Mas comenta aí, velho. Fiquei curioso, velho. Será que eu sou muito louco? Isso aí é uma ideia totalmente sem sentido? É uma ideia da hora. Mas nossa run aqui tá bem fraca, viu? Vou te falar. Até agora. Bom, finalmente tem um Bombas. Com certeza o Bombas tá ali, sem dúvidas. Putz, agora ferrou, velho. Aonde? Aqui ou aqui? O quê? Onde é que tem uma sala secreta aqui, mano? Ah, what the fuck? Onde? Ah, mano. Tá bugado. Não é possível. Tem uma super secreta ali, velho. Mas eu não sei onde é. Mano, se eu não for na direita. Quer dizer, a direita é o único lugar que tem. Mano, não tem... Ah, aí você tá me trollando, mano. Gastei as cinco bombas à toa. Parabéns. Como é possível? Ó. Mano, não tá aqui. Eu usei exatamente reto. Não tá na direita. Tem que tá aqui, velho. É que essa lateral aqui, pra você descobrir essa sala secreta, é muito pro gado, velho. Se você colocar a bomba um centímetro diferente, você não acerta. Vamos pro boss, velho. Meu Deus. Ah, esse é o mod que eu falei que o narrador lá... Ah, mano. Ela fez mó cur... Ah, velho. Essa gameplay não tá sendo boa, chat. Mano, a bagulha fez mó curva gigantesca, velho. Uma curva que na minha cabeça não fez sentido, mano. Que seguramente fez e foi muito fácil de desviar. Caraca, fez mó curva gigante, mano. Não valeu, não. Tá difícil essa run, mano. Caraca. Ai, minha perna tá costando. Eu não peguei um orbital, mano. É óbvio que eu tô... Se eu spawnei com... Com pause, obviamente... O jogo não vai me dar um cubo de carne assim de graça, né? E agora? Embaixo ou em cima? Me dá 30 itens que eu não posso pegar, jogo. Só pra me torturar isso que você tá fazendo? Tá me dando um monte de item que eu não posso pegar. Só pra... Só pra... Só pra me torturar. Pra até dar uma segunda olhada pra ver se eu conseguia pegar, mas eu não consigo. Ai, ele saiu da sala sem querer. Mano, se a gente não conseguir nada nesse pacto aqui, as coisas vão complicar. Você podia ir um pouquinho mais pra direita ou pro meio, né? Mas é que eu tô atacando ele, tô empurrando ele. Alguma coisa boa, por favor. É, isso não é muito bom, não. Dá um tiquinho de nada de dano. Nossa, que salo horrível. E faz inimigos ficarem apaixonados ou... Com medo aleatoriamente. E acho que quando eu tomo hit, tem chance de eu cagar um cocô arco-íris que... Eu estouro ele e cura a minha vida inteira. Ahn... Isso aqui, quando eu tomo dano... Ele aumenta um segundinho. Eu fico invencível mais um segundo quando eu tomo dano. Acho que é isso. Sei que tem outro trinket parecido com esse. Então talvez não seja isso. Tem um pernilongo aqui, andando, me picando, velho. Meu coração. Mas foi meu único coração fantasma. Eu devia ter usado pause, né? Pra desviar. Bom. 2020 foi um ano bem... Na real, pra mim, né? Foi um ano bom. Deixa eu ver. Pro canal foi muito bom. Pra minha vida pessoal foi muito bom. Minha saúde não foi tão bom assim. Meu Deus do céu. Quase que ele me atinge. Minha saúde não foi a única coisa... Eu estou bem, né? Mas... Tive problema do ouvido e tal. Ainda tenho, na real. Mas foi um ano excelente pro canal. Não foi em 2020 que teve o Isaac bombou, não é? Foi, não foi? Eu não lembro exatamente o mês. Eu ia pesquisar, mas vai demorar muito. Mas, cara, 2020. O canal aumentou muito. As lives estão indo muito bem. Estou feliz com... Com o conteúdo, de forma geral. Acho que foi o ano que eu evoluí bastante. Infelizmente, né? Tinha que ter esse vírus aí pra estragar tudo. Mas, né? 2021 a gente vai ser... Ainda mais incrível, velho. Eu estou hypado, mano. Espero que dê tudo certo. Você viu essa jogada aí, hein? Uuuh... Eu vou levar, velho. Se o jogo me der um orbitão agora... Eu volto e pego. Eu ia falar que eu não ia pegar mais, mas eu volto e pego. Será, velho? Será que é o... Meu Deus. Nossa Senhora, eu odeio... Mano, esse bichinho não devia existir, velho. Impossível desviar disso aí, velho. Será que é o Dead Dream no pacto com duas partes do Gup? Estou sendo ousado aqui. Estou tentando caçar a loja pra ver se tem uns coraçõezinhos azuis pra nós. Não fiquei até calado pra ficar concentrado, velho. Quero... Não lembro o que faz, mas quero. Vai me dar moeda ou coração, né? É um... Agora tamo bem, hein? Dei estourar o bichinho ali, mas não tenho... Não tenho bomba. Melhorou a run, hein? A run melhorou em 200%. Tá, é um boss ok. Ai, eu sempre acho que ela vai atacar pra baixo e não pro lado. Ainda bem que eu fui pegar os corações, velho, senão... Já era o meu pacto. Aparece um. Boa. Ai, velho. Nunca tem uma parte do Gup. Caraca, é difícil virar Gup, velho. Meu Deus, complicação, né? Eu vou pegar. Tá, ganhei dano, ganhei shot, speed e ganhei tears. Perfeito. Perdi range e velocidade, mas... Ainda tenho bastante. Eu perdi vida? Talvez eu tenha perdido vida também, né? Acho que não. Se pá, eu ganhei vida. Foi o melhor uso, né? Mas... Tudo bem. Mano, tô com muito shot, speed, né, velho? Nem parece que eu tô de My Reflection, mano. Nem parece que eu tô de My Reflection, velho. Tô com muito shot, speed, velho. My Reflection tá bom, velho. Aí, ó. Uma build boa pra My Reflection. Você tem o shot, speed muito alto. Tudo tem uma build boa, mano. Não existe item ruim. Nossa, ainda mais ainda com... Multidimensional. Eu tô tentando usar o Multidimensional B, mas não tá funcionando. Multidimensional B, melhor ainda, velho. Não, eles são imortais, né? Claramente, porque... Três horas atacando e ninguém morre, né? Ah, obrigado. Vamos na hora, já. Caraca, olha aí. É, realmente. O Trinket me deixa um segundo mais invulnerável. Tá bem mais fácil de fazer o... Bugzinho, que será corrigido no Repetence. Ok. Ah, é, né? Acho que eu lembrei que é falar do 2021, vai ter a DLC, né, velho? Se nada... Mano. É, o ano da DLC, né? Tá aqui. Não é possível, né? Mano, já faz, tipo... Seis meses que a DLC tá 85% pronta e não sai nunca. 90% pronta desde... Desde outubro, mano. E não sai nunca, né? Então, pelo amor de Deus, né? E vamos ver se... Será que milagrosamente essa semana aí, essa última semana do ano... Eles vão passar uma data realmente pra DLC? Tipo, a DLC sai de tal de tal. Eles falaram que iam passar, hein? Eles falaram que iam passar. Agora, se eles vão mesmo, eu não sei. Esse bichinho apaixonado aí, que eu nem sei de onde surgiu, tá me atrapalhando. Vamos ver, né, velho? Normalmente... Quando eu entro na sala, ó... Quando eu tô parado... É... Eu consigo usar o Multidimensional Baby parado. Mas... Caraca, velho. Esse bichinho é muito insuportável com esse barulho de... Jesus... Mano, de onde ele veio, velho? É do chapéu do palhaço? Que ele ficou apaixonado? Nossa, morreu. Ainda bem, velho. Meu Deus, velho. Insuportável. Caraca. Eu tenho que pensar, velho. Com ele... Meu ouvido. Uh, mosquinha. Mas ou o My Reflection... Ou o meu Shot Speed muito alto. Eu não tava dando isso funcionar. Era bom, velho. Eu ficava paradinho no mesmo lugar que o Multidimensional Baby. E ele já funcionava, já. Vou levar. Com ele com o meu item. Se eu ganhasse um pactozinho aqui, ia ser humilde, hein. Isaac. Ai. Vamos pegar ele e perder no coração em um minuto. Um minuto não. Dois segundos. Foi isso que aconteceu ali. Olha, eu tô com 3.0 de Shot Speed, velho. Caraca, velho. Não tivemos pacto. Vambora. Aí, ó. Aí é build de My Reflection de nada, velho. Usem. Não tem mais uma mosquinha na minha rotação de pílulas. Eu vou arriscar. A gente vai ganhar um monte de pílulas sem parar, né? Então... Vamos já saber o que todas fazem. Calma. Tá na esquerda. Ah, lembrei de uma coisa. Mais uma coisa que eu ia falar. Muitas coisas pra falar, né? Deixa eu confirmar aqui rapidinho. Eu estou chegando a 14 mil seguidores na Twitch. Eu tô com 13,9, velho. Mano, se eu puder me seguir lá na Twitch. A gente bateu os 14 mil antes de... Antes de fechar o ano. Eu ia ficar feliz. Ele ia ser um bom presente fim de ano, velho. Faltam poucos seguidores pra pegar. 14 mil seguidores lá na Twitch. Caraca, velho. Muito seguidor, velho. Caraca, mano. Peguei. Então, se eu puder. Twitch.tv.br Força. X10. Eu linkei na descrição. Lembrei de uma coisa. Mais uma coisa que eu ia falar. Eu tenho colocado os links no comentário fixado em vez na descrição. Por quê? Porque tem aquela lenda, né? Que se você colocar link de, sei lá, da Twitch ou de outros sites assim de fora... Consegui quebrar o portal. Na descrição. O YouTube corta com o seu vídeo e tal. Aí eu tô, sei lá, um mês. Talvez um mês não. Mas pelo menos umas duas, três semanas. Postando os links. No comentário fixado em vez na descrição. Que é o que a galera fazia. E não mudou nada. Assim, talvez mude. Existe uma coisa. Que é o seguinte. Acontecia comigo. Faz um tempo já que não acontece. Que do nada o YouTube recomendava um vídeo meu muito. Mano, tem um vídeo meu de WoW que tem mais de 50 mil views. Sem motivo nenhum. O YouTube recomendava pra todo mundo esse vídeo. Eu não fiz nada nesse vídeo. A única coisa que tá diferente nesse vídeo... Ah, velho. Não teve impacto de novo, mano. A única coisa que tá diferente nesse vídeo é que não tem links na descrição. É a única coisa diferente. Tem outro vídeo meu também. Deixa eu ver se eu acho, velho. Caraca. Eu vou achar, mano. Aqui. Não, mas esse já tem. Então talvez prova que isso não tenha nada a ver. Porque tem um vídeo meu de WoW... Que tem muitas views. Do nada. Tem muitas views, mano. Tem 53 mil views. Esse vídeo não tem absolutamente nada de diferente. A única coisa é isso. Porém, tem outro vídeo meu de um outro jogo. Que é um jogo chamado Dota Underlords. Na época... Não tem porque eu ter moeda, né? Na real, talvez tenha. Dota Underlords, que é na época aí do que eu estava lançando os auto-battlers, né? Tipo TFT, né? E aí eu jogava muito Dota Underlords. Pena que, sei lá, eles mudaram muito o jogo. Eu não curti muito como... Ah, amiguinho, me dá uma coisa aí, velho. Não curti muito como o jogo ficou. Isso aqui foi bom. Nunca critiquei esse item. Aí! Você eu não tenho chave, não. Coitado. Eu nunca dou chave pra ele, né? Eu nunca tenho chave pra dar pra ele. E esse vídeo meu de Dota Underlords também era assim, velho. Do nada, o YouTube achou que esse vídeo era incrível e começou a recomendar pra todo mundo. Esse vídeo tem, tipo, 9 mil views. Que, sei lá... Dota Underlords era bem... É um bem específico. É um nicho bem específico. Então... Ou seja, né? Resultado do meu teste... Sub-link na descrição. Não tem nada a ver. Pelo menos pro meu canal, talvez, assim, algum dia na vida... Tenha acontecido do cara disso ter... Ou talvez alguém manualmente tirou porque tinha outros links, mas... Sei lá. Não tem nada a ver, velho. Eu acho... Meu grande... Uh, viramos adulto. Minha grande referência... É meu queridíssimo... BRKS Edu. Eu vim aqui no vídeo do Edu. Vejo a descrição dele. Vejo aqui, sei lá... Já fez vídeo quando ele tava falando que tava na Twitch e tal. Ou... Com outros links. Né? E... Né? Não dá nada. Então... O Edu faz... Eu faço. É, tem vários vídeos dele que no topo da descrição tá lá o link da Twitch. Então, acho que isso não tem nada a ver, não. Eu sei que normalmente não pode fazer vídeo... Eu posso fazer um vídeo assim. Não esquece. Eu ia falar um negócio, mas esquece. Então, né? É isso. Provavelmente eu devo... Voltar a colocar os links na descrição mesmo, né? O período de testes passou. O Shot Speed tá muito alto, velho. Mano, é muito diferente, né? Vocês provavelmente percebem, né? Pelo menos eu... Pra mim, eu... É diferente. Eu gosto de gravar um vídeo de Isaac. Embora... Enfim, a proquisia, né? Embora eu não goste de assistir vídeo de Isaac. Ou vídeos no geral. Que o cara fala... Sei lá, o cara tá jogando, mas ele tá falando de outras coisas da vida. Apesar que eu não tô falando coisas da vida. Tô... Tô falando coisas mais do meu canal, eu acho, né? E aí eu chego e... No vídeo de Isaac faço isso, né? Apesar que... Sei lá, eu tô... O cara tá jogando, mas tá falando do trabalho dele. De faculdade, de coisa. Eu não consigo assistir. Os gringos fazem muito isso. Acho que quando eu tava assistindo o North Emílio, ele fazia muito isso. Eu não sei o... Acho por isso que eu não curti tanto os gringos. Mas eu gosto de conversar com vocês com os vídeos. Não sei se vocês gostam também. Ou se vocês preferem... Só runs de live. Ou só runs assim. Mas vai ter os dois, né? Infelizmente. Embora você possa falar aí que você prefere, vai ter os dois. It leaves. Ai, eu não fiz mais a... Por que vocês me lembram, velho? Me lembra aí, velho. Eu tenho que fazer as challenges, velho. Tem que gravar mais challenges. Eu esqueço, mano. Eu esqueço de gravar as challenges. Mano, jogos que vocês curtirem, ou alguma série que você gosta de Isaac. Tipo, caraca, eu gostei... De você fazendo as challenges. Gostei de você gravando lá o vídeo de co-op. Me cobra nos comentários, velho. Comenta aí. Tipo, traz mais de tal jogo. Traz mais... Disso. Porque eu realmente esqueço, velho. Lembrei agora. Lembrei exatamente agora. Nos próximos dias aí deve ter. Eu esqueço, velho. Guppy, por favor. Ah, mano. Cadê meu guppy, mano? Nossa, se me der o Lamp of Call. Vai ser bom, hein? Caraca. Nunca teve um momento melhor pra você dropar o Lamp of Call. É óbvio que ele não vai dropar, né? Por que que ele droparia? Quase que eu deixei aquela pílula, porque na minha cabeça era uma pílula ruim. Mas como eu falei, eu tirei esses... Tô tirando nessa semaninha aí de... De folga das lives. Não sei se eu vou conseguir, velho. Acho que vou. Acho que o ovo vai me prender, mas... Eu não faço live, eu me sinto estranho, mano. Eu gosto de fazer live. Pelo menos eu fico com saudades no meio, mas vou tentar me forçar a descansar. Eu tava vendo lá num... Bom, já peguei a transformação de adulto, então o Scoobyte não faz mais nada. Tava em um site... No Twitch Tracker, pra ser mais exato. Que eu tô fazendo live meio que sem parar, entre aspas, desde setembro de 2019. Faz mais de um ano. Eu só parei... É... Eu só parei em julho desse ano. Porque eu fiquei doente. E é isso. Depois não parei mais, velho. É quase todas as semanas fazendo live de segunda a sexta. E eu fiz várias lives sábado, velho. Não lembrava desse monte de live sábado. Fiz muita live sábado, mano. Embora eu não lembre, mas se o site tá dizendo... Porque é verdade. Nossa, velho. Mas eu tô muito rapado pra DLC, velho. Eu espero que essa semana eles postem... Eles postaram sobre a Bethany. Inclusive, se você não viu, procura aí nos últimos vídeos dessa semana. Quer dizer, nos últimos vídeos aí que saíram no canal, né? Porque a semana começou ontem, né? Eles postaram... Tá tendo um monte de salas secretas, mas não tô tendo bomba, tá? Eu tô ouvindo ele e o Ivar, mas não tenho bomba. Mas eles postaram... O pessoal do Isaac postou... Falando sobre o novo personagem, né? Que é a Bethany, que é um dos personagens que... Que tem na DLC. Que tem no mod do anti-birth, né? Que ela estará no... Os dois personagens do anti-birth foram confirmados já, né? Há muito tempo. Eles vão estar na DLC e a Bethany tá bem, bem da hora. Só que o... Mano, o personagem que eu quero é o outro. É o Jacob e Sal, que são dois personagens em um, velho. Eles tiram o Forgotten, só que imagina que... Como se os dois estivessem ao mesmo tempo sempre. Isso é muito da hora, velho. Isso é muito da hora, mano. Então, eu espero que eles passem... Falem desse personagem essa semana, que... Eles postam toda semana, ou quase todas, né? Sobre alguma coisa da DLC. E se eles postaram sobre a Bethany, o próximo personagem é ele, né? É o Jacob e Sal. É o personagem Jacob e Sal. Então, o Jacob é um e o Sal é outro. Embora eles sejam um personagem só, mas eles são dois. Fez sentido? Fez, claro. Então, pode postar aí, velho. Eu sou na expectativa... Caraca, velho. Eu tô tomando muito hit, mano. Nossa, eu tomei muito hit, velho. Nossa, eu tô muito fraco, velho. Caraca, velho. Eu perdi muita vida, mano. Nossa, mas o Detest tá triste, hein, velho. Nunca vi um item bom. Quer dizer, pelo menos vi todos os itens usáveis, né? Mas nenhum bom, assim. Pelo caraca, que item. Eu preciso dopar essa pilança que eu uso sem querer. Mano, quem diria que esse item seria tão bom, hein? Se você tiver muitos corações vermelhos, eu sou imortal, né? Basicamente. Lembre-se desse item, hein. Esse item com um habito de coração vermelho é igual a imortalidade, mano. Ah, caiu um baúzinho aí pra nós. Sempre esqueço que ele tá com a Brinson pra baixo. Mais range up, né? Porque eu tô precisando, afinal. Queria muito ter aquele item que a lagma passa pela tela. A lagma vai ficar roxa. Vamos dropar um baúzinho. Humilde. Deixa pra lá. Tô com três já de shot speed. A lagma vai ficar roxa. Ai, velho. Eu fiz 12 minutos agora. Que burrice. Vou usar minha única bomba aqui, velho. Pra eu me arrepender, vou. Caraca, uma pílula? Boa. Esse carinha me defende? Esse olhinho? Acho que não, né? Porque ele só ataca. Uh, dois baús. Meu Deus do céu, velho. Nossa, que alegria. Nossa senhora, velho. Tudo foi salvo no final. Quase peguei. Tudo valeu a pena no final, mano. Tudo valeu a pena, mano. Apesar que eu tô com bastante tiros. Eu ia falar que eu precisava mais de tiros, mas... O que é aquela pílula que eu deixei pra trás? Que curioso agora, velho. Ah, mas uma puberty. E aquela outra é uma lockdown, né? Isso que tem no mapa. Pior que shot speed com tech-x não é muito bom. Porque o tech-x passa muito rápido e aí nem... Parece que nem dá dano direito. E o my reflection não funciona com tech-x, eu acho, hein. Ou funciona e meu shot speed tá alto demais pra fazer efeito. GG. Tá aí, velho. No final das contas... Fizemos uma build com my reflection, com espelho quebrado decente aí, ó. Espelho quebrado mais range barra... Principalmente shot speed alto. Range alto também, né? E... Lagmas que penetram é bem OP, velho. Principalmente Lagmas que penetram. Se eu tivesse pego um Eiffel Belial, a gente estaria bem forte. Mas, enfim... Esse foi o vídeo. Espero que você tenha curtido. É... Devo falar de muita coisa. É bem da hora fazer... Gravar os videozinhos assim, né? Direto, sem estar em live, né? Que a gente... Tem muita coisa que eu consigo falar. Eu gosto dos dois estilos de vídeo. Então, né? Espero que vocês curtam também. Não esquece de deixar o gostei. Se inscreve aí no canal. Segue as lives lá. Que guarda o dia 4 de janeiro. Anota na agenda. Que estaremos lá. Se você puder seguir... Se você que está assistindo esse vídeo. Eu vou bater os 14 mil seguidores. Antes do ano acabar. Vou ficar bem feliz. Se inscreve no meu segundo canal. Muito importante. Force Lives. É... Eu vou começar... Tem... Já tem muita playlist de jogo lá. E eu vou começar a postar... Ai, bati no mic, que burro. Vou começar a postar... Eu já tenho alguns vídeos da minha série do Isles aqui. Do zero até a última conquista. Deve ter uns 5, 6... 7, talvez. Eu vou postar mais dessa semana. Pra aproveitar que não vai ter live. Então... Se inscreve lá se você não for inscrito. Vou ficar por aqui. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E comenta aí as coisas que eu comentei no vídeo. Vocês que tem memória boa. Vocês vão lembrar de tudo. Com certeza. Vocês não vão ter que voltar e ver de novo. Para ver que eu comentei. Porque vocês ficaram curiosos agora. Falou.